Chega de ficar usando serrinha para cortar cabos elétricos que são muito grossos. No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma ferramenta que é capaz de cortar cabos elétricos de até 300 milímetros. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Eu não sei você, mas eu sinceramente já tive sérios problemas em cortar cabos de seção transversal maior. A gente tem um cabo de 16 milímetros e dá para cortar com esse alicate e dá. Mas tem que exercer uma certa força, tá? Agora cortar dois já complica, né? Já não dá, tem que ser um por um. Agora se você tem vários cabos ou tem um cabo de seção maior aí, aí haja a mão, né? Vai ter que ser na serrinha. Mas para resolver o nosso problema temos aqui esse alicate cortador de cabos. Um modelinho bem bonito. E esse aqui é capaz de cortar cabos de até 300 milímetros, né? Bem bonitinho aí. Questão ergonômica aí você consegue ter um manuseio bem tranquilo, uma empunhadura bem legal. Isso aqui é uma trava para manter ele travadinho, né? Você joga ela para o lado e você já consegue manusear ele aqui, ó, né? Olha que legal aqui, ó. O fio dele está aqui no meio aqui, ó. À medida que você vai apertando, ele vai cortando, ó. Tá? E aí quando chega no final aqui, ó, ele não catraca mais. Por quê? Porque ele já não pega mais os dentes. Então você consegue girar a sentido horário e colocar um cabo. Então você não precisa, né, com, digamos assim, ó, o cabo está ali e eu tenho que enfiar o cabo aqui dentro. Não. Você pode ter ele aqui. O cabo está ali no sistema passando reto. E você simplesmente coloca ele aqui, né? E vem e fecha ele. Pronto. Acabou. E aí você vai começar a catracar, né? Aqui, ó. Ó. Vai catracando, ó. Ele vai cortar o cabo como se fosse uma manteiga ali, ó. Pronto. Sem mistério, né? Chegou até aqui, ó. Sem mistério. Agora o que eu quero fazer é teste de ouro. Deixa eu travar aqui. Quero pegar um monte de cabo. E vamos ver se ele é o bichão mesmo. Aqui são cabos de 16 milímetros, né? Vamos ver se ele vai cortar tudo isso aqui. Vamos lá. Só não vai meter o dedão aqui no meio aqui que você vai se machucar, né? A gente tem que usar as ferramentas com consciência aqui, ó. Vamos ver se a gente exerce muita força ou não, tá? Até agora é tranquilo. Bem de boa. É. Tá aí pra quem gosta de ferramenta. É uma mão na roda, né? Aí, ó. Aí você quer guardar na maleta. Você traz até o final e fecha a travinha. Fica travadinho aí, ó. Bota na embalagem, né? Fica bem legal. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Às vezes a gente mostra algum produto aqui e o pessoal pergunta, ah, quem que é o fabricante? Gente, é o nosso parceiro aqui, a Cibratec, tá? Eu sempre deixo o site deles na descrição do vídeo. Não é um vídeo propaganda, né? Eles nos abençoam aí todo mês. Sempre quando eu peço algum material que eu vejo no site, eu peço pra eles e eles nos enviam. E como forma de gratidão, a gente quando utiliza, grava algum vídeo aí, eu procuro usar o material deles com uma forma de gratidão. Não tem lógica. Eu ganhar o material deles sem custo nenhum, em contrapartida usar de outro fabricante que não tá nem aí pro canal, né? Então a gente tem que honrar aqueles que nos honram, tá? Eu sempre deixo aí o site deles na descrição dos vídeos. E se você quer aprender um pouco mais sobre a área da elétrica, venha fazer com a gente o curso de eletricista instalador. O curso é online, tem muitas videoaulas, tem apostila, grupo do WhatsApp pros alunos, tem certificado, a gente tem em escola, tá? Mais informações sobre os nossos cursos, chama aí no WhatsApp ou clica no link na descrição do vídeo. Abraço, fiquem com Deus! 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 Obrigado.